Fala galerinha, beleza? Vou mostrar aqui como é que faz a evolução da arma common no final do vídeo Tenho fazendo a primeira arena, tá? São quatro no total pra pegar essa arma common E a última versão dela é a Supreme, que é a que eu tô usando ali Que ela já tá inclusive até evoluída, beleza? O vídeo tá bem acelerado, pra quem não conseguir acompanhar Depois pode colocar o vídeo desacelerado em 0.5, alguma coisa do tipo pra ver, beleza? Lembrando que eu não vou pegar todos Vou pegar só alguns pra mostrar mesmo onde são as hunts Que vocês vão pegar esses itens aí, beleza? Se passar muito rápido, vocês voltam o vídeo e tal Eu não sei como faz, depois eu vou ver pra fazer aqueles controles Pra você clicar e ir diretamente pros itens, beleza? Ali eu tô mostrando como é que faz pra você dar um track, né? Drop tracker Clica ali, dá um drop tracker E aí ele vai mostrar se você dropou ou não e quantos você dropou Isso ajuda muito na hora de pegar os itens, beleza? Lembrando que eu tô usando o bot ali É autorizado no servidor, beleza? Só não pode deixar o char atacando automático O restante pode usar sim, beleza? Não pode andar automático Atacar, curar, pode usar o bot, não tem problema Primeiro é o banana set ali Vai no seabanks, né? Eu mostrei ali onde entra A área onde entra, beleza? Em seguida eu vou andando A gente vai lá pras Nettles Peaks, né? Umas horas aí que vai passar bem rapidinho, pessoal Então fica atento, se precisar volta o vídeo Pra vocês não perderem nada, ok? Descendo ali, tem uma quest ali pra baixo também Tá? Das Nettles Peaks Pra vocês pegarem 25 Nettles Peaks aí Beleza? Em seguida a gente vai pro boss Pra um Welcon Vai pegar Death Tool O pessoal joga no chão, aproveita pra pegar Moonstone e Diamond Pega no boss Palio Worm Lembrando que cada 20 horas vocês pegam Energy Bar Pega nesses bichinhos coloridos malucos aqui Beleza? Juntem 100 aí Depois na quest Falcon Vai pegar a Soul Orb E o Falcon Quest Ok? Vocês vão matar um pouquinho aí E aproveita já se for level baixo Pra upar alguns levels Tá bom? Bem facinho dropar nessa área aí Depois Iron Ouro E Frazletong E Cluster of Solace Nessa área aqui Beleza? Vocês vão pegar os itens aí Caçando um pouquinho aí Bem facinho de dropar Bem tranquilo Eles dropam com frequência aí Esses itens Depois Silver Token Gold Token Vocês vão pegar em boss Vários boss Dropam Lembrando que façam todos diariamente Pra pegar a Granny E etc Tá? Demon Horn e Talon Vocês pegam no Demon Mas mais pra frente vão matar Então se quiser pode pular Batwing E a Silk Da GS Dá pra pegar aqui Lembrando que vai matar de novo Depois também A Prom do Many Faces Ok? Se vocês não conseguirem peça pra alguém É bem fácil de dropar Black Black Wool Tem dois drops Esse aqui é um respawn único Que demora um pouquinho mais pra fazer Não recomendo muito Geralmente tem gente caçando ali O pessoal que tá iniciando agora Tem um tutorial aí É um só Você vai usar a faca No corpo dele Pra retirar E esse aqui é o respawn melhor Que muita gente Às vezes nem conhece Né? Então você vai ficar fazendo Essa rotação aí Pra pegar Olha lá Já dropou E espera embaixo da escada Dar o respawn O respawn é bem rapidinho Depois leva o machete ali Pra cortar Né? Aproveita e pega os versos ali Pra depois tocar Beleza? Cushed Hope Vai pegar lá pra cima Do tempo Ok? Se você tiver com preguiça Se tiver dinheiro Pode comprar no NPC lá Beleza? Qualquer coisa Pausa aí Darimal dropa todos os panos Beleza? Então quando você for juntar panos Pode vir no Darimal E perde um tempinho aí Porque além dos panos Também Tem a Nathalie Spit Junto lá também Beleza? Pra caçar Caso vocês queiram Faltou algum paninho azul Tem aquele respawn ali Bem legalzinho Bonilord Dropa tanto o olho Quanto o pedaço de cérebro E ali nós vamos pegar também O pé do coelho Lembrando que o pé do coelho Às vezes demora um pouquinho Tá? É um respawn único Preciso usar a faca no corpo Olha lá Já dropou Eu passei dois minutinhos ali Dropou dois Mas é sorte Às vezes não vem nunca Beleza? Minotauro Vocês vão pegar Aquele chifrinho Que é do Eu acho que é do Do arqueiro Vão pegar a pele Que é do Minotauro comum E o Hobie Que é do Minotauro Mage Beleza? Só ficar subindo Descendo a escadinha ali Sem parar E matando os bichinhos Que rapidinho vocês juntam Depois o Bronco Longmouth Do Usurper Archer Ok? É... Ao lado ali do teleporte do boss Tem uma passagemzinha Vocês vão pra cidade Dos Usurper Se tiver muita gente ali Perto do boss Vão pra lá Esses corações aí São meio chatinhos São dos fantasmas Tá bom? É... Existem as cores Eu citei ali Tem o azul Tem o vermelho E tal É meio chatinho De dropar Mas dá pra dropar Tá bom? Eu recomendo Que depois eu leve o 2 mil Pra pegar esses corações aí Ou compre Que é um pouco caro também Tá bom? Que é o jeito aí É um pouquinho chatinho Pegar esses corações Mas dá Beleza? Cat Spaw É onde vocês vão dropar Muita coisa Porque ali tem vários tipos de bicho Tem Demon É... Tem o outro carinha ali Que dropa Demônica Essence Tem um monte de coisa junto Beleza? Pena de Galinha Chicken Feeder Tem alguns respaws grandes E tem respaws pequenos também Em volta da cidade Só ficar andando Ou ficar parado no respaw Aí vocês que escolhem Scarab Coin Você pode ir lá no deserto Ficar rodando lá É... Encontrei alguns pecados Pessoal Tentando pegar junto comigo Né? Não é fácil E tem esse respaw Na quest aqui também De Anciente Scarab Que é muito mais fácil Às vezes vem de um Anciente Só vem dois E tal Vem mais tranquilo Rude Flowers E Dandelion Seeds Vem aqui na floresta São dois bichos É a Pixie E um outro bichinho Esquisitinho lá Os dois dropam Bem fácil também Major Cristalino e Tolkien Cada uma hora Esses bosses vão aparecer Tá? Após uma hora Da sua morte Eles aparecem Se você matar Abre o baú E pega lá O Cristal Tá? É... O Diplen Vai deropar o olho Beleza? Só ficar rodando ali Matando o Diplen ali Que vão pegar os olhos Os olhos É... Perfect Barremute Fang Que é a unha lá Do Berremute Só sair matando o Berremute Esse respawn é bem legal Tem bastante bicho Tá? Fácil de pegar Essa é a primeira forma Limpar ali É... É... As moedas do Pirata Dropa aqui nesse... Nesse boss O pessoal joga tudo no chão Então é bem fácil de juntar Pra quem vai fazer a Supreme Que é a última Vai precisar comprar Alguns dolls Esses dolls Vocês vão comprar Fazendo... Como se fosse uma quest, né? Vocês vão ali no No Prey Dialogue, né? Vai na Hunting Task E aí vocês vão escolher os monstros Eu tenho alguns monstros preferidos Que eu acho mais fácil de matar Tem bastante em quantidade, né? E tal Mas fiquem livres aí Pra escolher o que vocês quiserem De repente já tá caçando um bicho Já aproveita e coloca ele lá, né? Por que não? Nem tá aparecendo ali o monstrinho A boquinha ali do Iron Ore E tava caçando lá Por que não colocar, né? Então aproveitem desde o começo Pra já ir colocando No caso vocês estejam evoluindo Para a Supreme, beleza? Vocês vão precisar De muito, muito, muito ponto A primeira vez Vocês vão desbloquear só A quantidade menor Tipo 100 Que nem eu fiz ali Depois vai pra 200 Ou 400 E assim por diante E aí custa 250 Cada doll Né? Vocês vão precisar De uns 6, 8 dolls Sei lá Tem lá a quantidade Eu não lembro de cor agora Beleza? Se não tiver aparecendo Às vezes dá uma bugada É só relogar Que aparece Esse aqui eu vou mostrar Como é que faz Pra pegar A arma common Que é fazendo As arenas Beleza? Ali eu mostro Fazendo somente A primeira arena É só matar Né? Todos os monstros Ali até o final Né? Matar todos os Boss ali São vários Boss Até o final E aí você recebe Uma recompensa Ok? São 3 recompensas Comuns Uma arma É de cada profissão Você não é obrigado A pegar da sua profissão Você pode escolher O item que você quiser Eu peguei até Uma arma nada a ver Com nada Porque eu já tenho Todas ali Né? E aí Na última Que é a quarta arena Que você vai pegar A arma common Eu mostro até ali Depois no final Eu mostro ali Como é que pega Essa arma É... Mostro não Eu mostro ali Onde fica Né? A arma common Que são as melhores Armas do jogo A common Ok? Claro Ela vai sendo evoluída Até a supreme Que a supreme É a melhor E aí depois você vai Lívio 2, 3, 4, 5 E assim por diante Beleza? Gold são as moedas Que você vai pegar normalmente Vai juntar dinheiro Cada 2 horas logadas Você vai ganhar O gold Hiding token Tá? Ou compra no mercado Todos os itens Podem ser comprados No marketing Beleza? Um item que vem do boss Que é tipo uma maçã Que tá ali na minha BP E o mamute Tá? O mamute tem que usar Faca No cubo de gelo O cubo de gelo Dropa lá Nos dragões de gelo É bem difícil Mas vocês conseguem fazer Beleza? Obrigado Por hoje é só Eu te ajudei Curte Compartilha Comenta aí Pra eu saber Que vocês estão gostando E fala aí Qual o próximo vídeo Valeu!